Só tinha um luto, isso aí! Já deu pra ir de vocês no... Eu gravei que vocês não foram meia peça! Não, 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 não! Se eu não vou carbo e esneguei o cheiro, vocês eu posso ir com o que vocês me deixassem lá? Vocês iriam no que se não segurar? E... Mas... Não, não! Eu tenho que chegar no rapinho, é, tá? E aí, vai me deixar no rapinho ou não, eu não sei o que vocês vão ver! Ah, 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 ah... Não, 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 não... Não, não... Não, 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 não! Não, 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 não...